Rima não é de bandido, é outro bang, não é gangue, é de irmão, digo por isso a batalha é de sangue Minha puta não foi máquina, mas que puta do GTA! Com o Nick G1 que eu vou te dizendo agora Esse daqui é esse mando, Simpacta-Ethiopia Porque vou te dizendo, Meu parceiro... Cê tá ligado quando eu pego do mic Eu não tenho respeito, Eu só faço mesmo, é um absurdo Porque, Grammece,方 que na batalha a gente tem que ser sujo Porque vou te dizer sem maldade Olha essa facada desse mando É meu pau do benefício e chocolate Quem ninguém me der a minha c 충분a Porque a corra que representa a rua Então se liga e a rima continua Bate pesadão, só volta na sua boca Cê fala pra caralho e fica explodido Como diz o Doutradinho, o rap tá dividido Entre os moleque que faz, sou improviso No sorriso, e quem só paga de um bandido Só pra cima, vai tomar no seu Tá ligado aqui parceiro, é a família Lava Azul Cê fala pra caralho, agora não me pararem Cê fala pra caralho, se foda o que eu fiz da Márcio Tem que não convencer, bem ligado, hein A energia, a família, a energia, a alma, a energia Bate o Zé Natal, diz o Zé Natal O rap mó da hora, o que vai bater pesado é da sua cara A minha sola, seu vacinal, você passou mal Venho na brincadeira, mas aqui não vou avançar Pra você, não presta atenção, sou pesadão Eu sou improvisador e proviso em alguns irmãos Você não tá ligado, então libera a missão O jogo é bem pesado, nem devia ter entrado, não Cê tá ligado? Aqui cê é monange, hoje cê vai vermelho Mas vai ser de sangue Então segura aqui que uma mulher pesada e loupeira Nem vê o que cê vai falar, se é um otário Aí, vou se dizer não tá dormão O otário é você que parece um animal Mas não dá nada, eu vou te falar Você é um animal tão feio que nem morrer na arca Quis te levar Um aponente, eu vou te cessar, sem maldade Isso é proceder, se proviso em plantelário Mas não dá nada nessa vida Se fosse a banca toda, nem rima da hora Cê manda e os caras grita Mari Marcelo, vou te dizer um argumento Quando eu perco, vai que eu gosto que eu sei invadir Vou te dizer um argumento Estadista, um papo de bandido Sempre é o dia que acontece uma estadinha Barulho para Mene Barulho para Mene Tem que o meu futebol pegar fogo 5x5 5x5 Jurados em 3, 2, 1 Para Mene Ixi, mano 8 pontos para Mene Mais 5x13 Jurados em 3, 2, 1 Para Mene Ae Um abraço para a próxima fase Vai Barulho Vai Barulho Vai Barulho K